E a produção? Boa a produção? A produção? A produção tá ótima, ó. Enquanto a gente discute aqui que nossos pais falaram que a gente não devia acreditar na internet, mas encaminham mensagens fake news no Whatsapp. Seguimos viagem no Go Out aqui depois de comer um ovo maluco da Luísa, sucrilhos com iogurte comido com garfo, legumes vegetais, tava ótimo, tava show. Fãs de queijo tamanho de estádio. Uma noite bem dormida depois de um dia de perrengue ontem de arruma furgão e tal, mas acabou tudo certo. O barco quebrou também, mas vamos nessa, vamos ver o que esse dia de hoje nos reserva e vamos em frente hoje, destino Campos do Jordão. Dá ligadinho. Não sei vlogar, cara. Que caralho. Pra que eles vlogarem é só conversarem. Marreco, um beijo, Marreco. Obrigado por você existir, mesmo você não estando aqui. Obrigado, Marreco, pelas 20 brejas que a gente tomou, pagou 10. Jajajajaja. Jajajajaja. A gente tem o cooler no carro, acho que ele tá certo. Faltou o quê? Pena! Olha isso, olha. Que alegria, olha. Parece uma fecharista aqui, mano. Acorda aí, o Zé Torpedo. Tomou três torpedos e já tá desmaiando aí. Elas da manhã parece que é quatro da tarde. Vamos fazer uma pausa pra deixar o Dex em uma clínica de reabilitação rapidinho. Acho que vai ser bom pra ele. Acho que vai ser uma boa sacada nossa. E vamos agora ou pra uma pedreira, ou pra um campo de grama, ou pra uma oficina. Acho que essa opção sempre tá em conta aí. Diminui, diminui, diminui. O cara vai pegar, o cara vai pegar e diminui. O cara não quis, hein? Vem pra lua. O bagulho é tão chato. Que hidrato. Os caras tão rápido. Chegamos no aranhão, o plano é fazer puta takes, óbvio, sempre. Só que a gente não tem nenhuma autorização, a gente só vai ver se a gente desenrola aí pra fazer um winch, um wake skate, um churrasco. As expectativas sempre são altas. O que que é que ele falou? Vamos subir mais um pouquinho. Subir mais um pouquinho. A água desculpada aqui. A gente só queria tirar com o visual da água, assim, da parte do paredão, cara. Low Wizard desenrolando nada. Enfim, tamo aqui, mas acho que não vai rolar. Seria legal, porque é bem legal o cenário. Eu não posso mostrar, porque não estamos autorizados. Sem sucesso. Vamos embora. Sem sucesso. É que você não falou que é o Grupo Abril. É, eu só ligamos pro Grupo Abril. Semana hora. Acho que é isso, né? A onda, na real, desse carro não é que mexeu o botão turbo, mexeu no motor. Só mexeu no velocímetro. O carro tá 78 por hora, mas o velocímetro marca 100. É um truquezinho. O meu objetivo é tomar uma multa acima de 120 aqui. Música Depois de sermos barrados na mineradora, estamos a caminho de Campos do Jordão e vamos passar numa fazenda de grama, que a gente gosta de grama. Olha, velho. Ah, demorou grama. É isso! É isso! Vezer, dar uma voce nesse bebê. Woo baby! É isso, você tinha visto o Lucas agora dirigindo uma moto e agora ele está dirigindo novamente o furgão e eu estou com essa cara não muito alegre. O que aconteceu? Busted! Fomos pegos pelos proprietários de mais um terreno e fomos expulsos novamente porque o Dexter estava balão lá. Aperta aí, vovô não! Esse tipo de coisa me alegra pelo menos. Resumindo é o seguinte, estamos subindo em direção a Campos do Jordão para um acampamento. Está chovendo em alguns pontos da estrada. Isso nos anima para a aventura noturna molhada. Eu adoro ter sonhos molhados, cara. Ah, não quero mais ser expulso! Aperto! 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 Chegamos ao lugar do acampamento. É um lugar bem sombrio, mas é o melhor lugar que tem para acampar, então vamos agora armar acampamento, o fim de mais um dia que é só o começo do dia seguinte. Espero a gente não ser expulso daqui também, hoje foi um dia só de receber nãos, a gente está cansado de receber nãos por hoje, então por enquanto é isso, ficamos por aqui, acampamento e a viagem segue no próximo Go Out, caras! Eu vou tentar fazer uma chama ali, caralho, parece uma bruxa, velho! Bom dia de manhã para você, primeiro meio gostoso no acampamento, debaixo das estrelas, antes da chuva, eu ouço os barulhos de uma hidromassagem, uma jacuzzi, um banhinho para tirar a inhaca, as remelas, as catotas, o sebo, as cáries e aquele bagulho meio branco que entra no dente quando você come pão, sabe? fica aqui assim, esse rosto assim, tira, vamos lá comigo! Olha o acampamento lá! Ali ó, a hidromassagem! Agora que eu estou aqui, eu estou querendo arregar, mas tudo bem! Mas é bom, eu preciso tirar as remelas do olho! Você está frio, hein? Nossa! Para que pariu? Será que? Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Não! Estou vivo agora! E aí Bisnaga! Bom dia! Dormiu bem? Nossa, pra caralho! Desmontando o acampamento, prontos para zarpar e continuar esta viagem, e antes disso, vou dar um rolezinho de despedida. Vamos lá! Bora, 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 bora! Estamos deixando as Serras de Campos, o Fundi, Open Bar e Rodízio para seguir a viagem para Paraty, cidade histórica e charmosa do Brasil. Eu não aguento mais o Dexter. Nossa, eu não aguento ele. Vamos dar ele, vamos dar ele, deixa esse trouxa aí, deixa esse trouxa aí, vai, vai, vai! Eu não acredito que esses caras fizeram isso. Que susto! Vamos deixar para trás! Agora entendi que vocês largaram nós. Nossa, por que vocês saíram fora, mano? Que ninguém te aguenta mais! Quero ver um que aguente vocês, vai tomar no cu! Nossa, todo mundo acelerando, falando, vamos, está no horário, vai pegar barco tarde! Eu tenho certeza que foi o Dexter que teve a ideia dele. Ele andou na esquina, ficou mal depré, o carro, ele falou, puta, falta o cara, vai ficar uma bosta a viagem. Falta o cara! Música Hoje aqui me sinto livre, eu aqui me sinto razão, eu aqui me sinto inteiro Caraca, caraca Tá fudido? Caraca No final da serra aqui, é uma serra bem sinistra E agora nessa última curva aqui eu perdi o freio mesmo Desceu assim cara Aí a sorte, eu botei a primeira, entrou E aqui tinha essa, nessa curva aqui tinha esse gramadão, a saída perfeita Aí, enfim Tem celular aí? Foda, drena Bom, o freio já deu uma esfriada E aí a gente vai terminar de descer a serra preso na Hilux E terminando a gente solta e chegamos em Paraty, chegamos no destino de hoje Que é expedição, rebox, Deus abençoe o rolê Vamos Vamos Mais uma, vamos aí Com freio ou sem freio? Pode se encaixar, tá do lado de vocês Ok Chico Chico, solta o barco aí Beleza, mais um dia longo, chegando a mais ou menos o fim Vamos agora sair do furgão, dessa barca e ir para outro barco Tomara que ele não quebre, por nossa culpa Estamos em Paraty Essa é a nossa nova casa, pelos próximos dias 17 Por favor, pode me dar o apoio agora, por favor Tá, caminho da ilha grande E o objetivo hoje é chegar na pedra do pulo É uma pedra que dá para dar pulos É um bichão mesmo, hein Nossa, que importante Chegamos na pedra do pulo O que você acha disso, alemão? Eu não sei se eu vou conseguir subir, os caras vão para o lado mais difícil Não vou ser desejo e por mais, por queermos ? Não vou poder viver sem ar flash Você não evitou poder viver, sem ar Allah Pra um barco já